Olá galera hoje estou trazendo para vocês um tutorial simples e prático vou desenhar uma teia de aranha a mão livre misturando cores de branco com as canetinhas coloridas o material é muito simples olha só as canetinhas coloridas então pessoal pode ser uma folha de ofício pode ser uma folha de cançom papel cançom vamos um passo a passo olha aqui vou utilizar essa tela de 20 por 20 então vou pegar qualquer cor da canetinha vou pegar essa marrom marrom eu vou dividir ao meio eu vou desenhar a carinha da aranha a carinha da aranha ela é muito simples de desenhar por isso que eu vou ensinar vocês seguir este rumo pega o centro e coloca duas bolas uma menor e outra coisa pequena a menor significa a cabecinha da aranha aqui é o corpo dela então você vai se aperfeiçoando aqui são as patinhas dela então vamos dividir os traços meio a mão leve eu faço dessa maneira porque eu já tenho prática então vamos preenchendo você vai preenchendo todo o lado da aranha lá tem várias pernas você vai escolhendo eu tô procurando uma maneira mais simples possível para você aprender a fazer sua própria aranha em casa essa amarela é bem suave depois você pode cobrir se você quer mais uma cor vibrante é uma cor vibrante é uma cor pessoal então você capricha eu gosto tudo colorido eu sou apaixonado por aranha olha como já está ficando vou pegar uma cor que eu vejo azul vou treinando o negócio é treino eu faço dessa maneira porque eu já tenho prática de fazer desenho à mão livre porque eu fui para a escola de desenho e aprendi eu não sinto dificuldade nenhuma olha aqui já terminando meninas vai decorando qualquer ambiente seja quarto, sala, corredor, fica muito chique e fofo deixa eu ver o que eu vou deixar aqui deixa eu ver tá isso aqui não, essa não dá a aranha é um pouco torta ela não tem nada de certinho agora eu vou preencher ela aqui no meio vou dar um retoque deixa eu ver esse amarelo também é um ah, isso daqui preencher esse espaço então essa telinha fica muito linda muito chique essa telinha então menina, eu vou fazer a moldura dela vou fazer a moldura dela fazer esse contorno vou fazer o contorno pera, deixa eu ver a cor deixa eu ver quando eu faço essa moldura dela deixa eu me ver eu quero um marrom eu quero esse marrom fazer a moldura dela aliás, é verde deixa pra lá menina, é tudo a mão livre é muito gratificante fazer trabalho a mão livre eu tenho bastante prática olha-se aqui como tá ficando bonito lindê lindérrimo eu vou mostrar pra vocês outra telinha que eu fiz o papel canson também eu gosto muito fazendo papel canson até porque na minha aula de desenho que eu tive há seis anos atrás eu gostava muito de fazer meu desenho no papel canson já aproveito pra isso não tenho medida nem método pra desenho a mão livre eu me inspiro melhor olha só menina que lindo ficou gostaram? se gostaram dá um clique se inscreve no meu canal olha só outra telinha pequena um papel canson olha aqui o papel canson tudo telinha pra mostrar pra vocês como é fácil prático de fazer então menina era este que eu queria mostrar pra vocês espero que tenham gostado das telinha olha só que maravilha tchau até o próximo vídeo com mais novo